Olha, o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo tem realizado visitas em escritórios e órgãos públicos de Mossoró para orientações. A iniciativa faz parte do projeto Cal Mais Perto e tem o objetivo de aproximar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RN das instituições e profissionais da área. A intenção nossa é exatamente isso que a gente traz nesse nome que a gente criou, é chegar junto, é estar perto, é poder auxiliar, contribuir para a evolução, crescimento profissional. Quais são as ações que vocês estão realizando? E aí a gente vem esse ano em um novo formato. A gente quer primeiro escutar os arquitetos, saber deles quais são os anseios, as dificuldades que eles estão encontrando no mercado de trabalho para tratar de determinados temas, abordagem de diversos assuntos relacionados ao exercício da arquitetura e urbanismo, para que a gente possa propiciar espaços de aprendizagem, diálogos com troca de informações, essa é a intenção. Então a gente chega aqui para conversar com os arquitetos, entender o que é que eles estão precisando, para depois a gente dar o formato ao evento e retornar para exatamente fazer esse grande seminário aqui em Mossoró. Através do projeto, o Conselho espera estar mais próximo dos profissionais da arquitetura que atuam no interior do estado. As atividades incluem também os estudantes da área e a sociedade em geral. O desejo do CAL é fortalecer a categoria e mostrar a importância da atuação dos profissionais da área no dia a dia das pessoas. Os estudantes sempre estão na pauta do CAL e aqui principalmente em Mossoró, agora a gente tem casa própria aqui, é um espaço bem legal, os arquitetos podem vir aqui, estudantes também. É importante essa interação, essa troca. Com os estudantes a gente tem ido às instituições de ensino e dialogado com eles e professores para dizer o que é que ele almeja nesse campo de atuação para o CAL ele está buscando a sua formação acadêmica. Eu acho que é importante dizer que o CAL está sempre aberto aos arquitetos e urbanistas, à sociedade em geral. A gente precisa entender que um conselho, por ele ser eminentemente fiscalizatório, ele também pode propiciar espaços de diálogo, de como melhorar a condição de vida das pessoas e também das condições de trabalho para os arquitetos e urbanistas. O CAL está aberto a todos, por favor nos procurem. O CAL está aberto a todos, por favor nos procurem.